Polícia Militar prende armas, drogas e dinheiro em operações realizadas na cidade de Águas Formosas. Acompanhe. Na cidade de Águas Formosas, duas ocorrências chamaram a atenção nas últimas horas. A primeira delas foi uma lesão corporal e também posse ilegal de arma de fogo. O resumo dessa ocorrência trata-se de um fato onde a polícia foi acionada a comparecer a uma solicitação de uma mulher que, no momento, sofria violência doméstica. No local, a vítima relatou que, durante dois anos e meio de relacionamento com o autor, sofreu várias agressões físicas e ameaças, que o autor chegou na casa dela e, por motivos de ciúmes, a agrediu, causando lesões em seus braços e nas costas, conforme o laudo médico. Em seguida, ele teria fugido do local. Após serem efetuadas diligências ininterruptas, o autor foi localizado e preso. Com ele, uma arma de fogo foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia na cidade de Águas Formosas. Os nomes da vítima e do autor não foram revelados pela polícia. Outro fato que chama a atenção, trata-se de um tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, ainda acessórios de munição de uso permitido. Fato também em Águas Formosas. Foi em cumprimento à Operação Força Total. Policiais militares de Águas Formosas, com o apoio do Policiamento Ambiental, deslocaram ao distrito de Água Quente, onde realizaram o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, furtos e desdobramentos das ações repressivas de combate ao tráfico ilícito de drogas e homicídio, relacionados ao homicídio consumado ocorrido no distrito no dia 6 de janeiro de 2024. De forma coordenada, os militares obtiveram êxito nas buscas, que culminaram no seguinte resultado. Duas pessoas presas, oito munições calibre .38 intactas, apreendidas, três espingardas polveiras de fabricação artesanal, um embornal contendo material para recarga, 35 buchas de maconha, 13 tabletes de maconha, 7 pés de maconha, 26 pedras de craque, uma pedra bruta de craque, 10 pinos de cocaína, materiais para embalar as drogas, uma balança de precisão, três cadernos de anotações do tráfico, R$ 953,25 em moeda nacional, um facão, cinco motocicletas e três telefones celulares foram apreendidos na diligência.